Tem novidade, tem surpresa, tem participação diretamente aqui do campo para o estúdio. Tudo bem, Raul? Bom dia. Mais de longe porque eu acabei de treinar. Ah, que isso, hein? Prazer. Ele falou aqui, um pouquinho mais de longe porque eu acabei de treinar. Pode ficar por aqui, por favor, para a gente acompanhar ali na nossa câmera. Tudo bem? Seja bem-vindo novamente, que é o Botafogo TV. Demorou um pouquinho para voltar, mas estamos aqui novamente. Mas voltei. Bom te ver aqui. E com esse sotaque, todo mundo já sabe, né? Você é do Sul e eu queria que você falasse sobre a importância do treino de hoje. para o povo do Rio Grande do Sul. Assim, é um momento delicado, né? Que o meu estado vive. Estou tentando ajudar da maneira que eu posso, de longe. Enfim, eu estou dando o meu jeito aí. Quero prontamente agradecer também a torcida que se fez presente aqui, que é muito importante essa ajuda. E também uma experiência para a torcida acompanhar. A gente sabe que é difícil, muitas vezes, por logística. A gente está viajando, não consegue ter esse dia a dia com o torcedor. E quero agradecer novamente, porque realmente é muito importante o que foi feito aqui hoje pelo Botafogo. E aí, galera? Perguntas rapidinho, porque calendário é a agenda corrida. Queria saber como é que está a sua adaptação aqui no Botafogo. Como é que você... Eu como goleiro, também, brincadeira. Como é que está a sua adaptação aqui? Nesse tempinho que você está aqui, né? Como goleiro, com a galera, com o elenco, com o Arthur Jorge também. Não, totalmente adaptado já. Essa questão acho que já é mais de início aí. Já faz mais de dois meses que eu estou aqui. Então, totalmente adaptado. Pronto para, a partir do momento que o Arthur precisar, estou disponível. Acho que seria legal também, um abraço, Raul, te reencontrar aqui. Você falar também sobre quem você tem ainda, familiar lá no Sul. Sim. Como é que está a questão até esportiva, né? O São Luís, que você jogou, fatalmente, também numa situação complicada. Se Grêmio e Inter estão, imagino que as equipes menores também. Queria que você contasse um pouquinho, contextualizasse para a gente esse lado esportivo e também ter o familiar lá. Como é que anda o pessoal por lá? Se foi atingido, se nem vendo? Minha família, graças a Deus, é a região da minha cidade lá, uma região mais alta. Então, não foram atingidos, graças a Deus. Mas, enfim, é preocupante, né? Porque todo mundo está tentando ajudar de alguma forma. Como você falou, tem vários clubes envolvidos, mas hoje a gente consegue falar mais de Inter e Grêmio e Juventude, né? Que disputam a Série A. Mas tem muita coisa envolvida, né? Além das perdas familiares, que é complicado a gente lidar. E mexe, querendo ou não, mexe com o nosso emocional. Então, é difícil. Não deixa disponível a questão de logística. Não tem aeroporto para fazer questão de viagens. Grêmio e Internacional já saíram de lá, vão mandar jogos em outros lugares. Juventude vai conseguir mandar em Caxias, mas é meio complicado dos clubes irem para lá e eles viajarem. E os clubes menores, né? Que precisam do patrocínio e muitas vezes não conseguem por estar parado, né? Mas, enfim, a gente fica triste com essa situação, mas o povo gaúcho é forte. Manda um abraço para todo mundo aí. Vamos seguir firme aí que a gente vai colher as coisas boas na frente e vai recuperar tudo certinho. E pede aí para a galera doar. O QR Code está aqui na tela, pode pedir ele naquela câmera. Está ali o QR Code, ó. É com vocês agora. Faça o desafio aí. Já fiz minha doação aí e agora eu espero a de vocês. Perfeito, Raul. Obrigada, viu? Obrigado. Novamente, seja sempre bem-vindo aqui à Botafogo TV. Raul que participou aqui já na Botafogo TV, na chegada aqui do Glorioso. E me vindo novamente, tirando um tempinho aí. Porque é isso, a agenda é corrida, eles já vão almoçar, tomar banho, ir para o aeroporto. Mas ele deu uma passadinha por aqui.